Foi ali mesmo ao lado do Estádio Nacional de Futebol que caiu o pano na edição deste ano do ACP Golf Ultra Sunset Tour. Foi antes que caísse a noite na capital portuguesa que estes aficionados do golf se juntaram para fechar a oitava edição de uma prova que se destaca das demais do circuito ACP, tanto por ser a mais rápida como por se jogar ao final do dia. Há muita gente que não consegue jogar ao fim de semana, não consegue jogar os torneios 18 buracos que nós temos durante a semana. Isto encaixa na perfeição na sua vida pessoal e vida profissional. Porque se há alguns jogadores mais sénios que chegam aqui às 3 da tarde para antecipar algum treino até às 5 e meia da tarde, há uns que vêm em cima da hora, chegam às 5 e 10, se irão do escritório, vêm a correr, mas não dispensam aqui este bom momento, porque é sempre muito acarinhado pelo nosso principal apoio e patrocinador, que são as baterias ACP. Após 5 etapas, estavam encontrados os 38 finalistas que competiram pela vitória final com o pôr do sol a colorir o campo do Jamor. Depois de cerca de 2 horas de competição, seguiu-se a entrega de prémios e o habitual momento de convívio e de esportivismo, mesmo já depois de estarem fechadas as tabelas e encontrados os derradeiros vencedores. Já é a segunda vitória e acho que é a terceira vez que entro no stand-7. Eu jogo golf há quase 40 anos. Os meus avós e os meus pais jogavam, portanto, nasci num berço já de golfistas e fui ganhando o gosto. Cheguei muito longe, estive na pré-seleção nacional na altura, depois estive no interregno de 20 anos e voltei agora. Portanto, muito satisfeito, a jogar e a divertir muito mais. Bem, claro, muito contente, porque não é normal para mim. Eu tinha uma amiga, uma boa amiga, que era profissional, infelizmente já faleceu, que era a Mery lá no Estoril. E ela dava-me de vez em quando aulas, quando ela não tinha muito a fazer realmente. E gostei, mas na altura, e pensei, como muita gente pensa, que o golf era para os outros. Então, realmente, não levei o golf a sério e não continuei. O que é uma grande pena, porque, evidentemente, também gosto muito. Entregos os prémios e fechadas as contas, dá-se por concluída a oitava edição do ACP Golf Ultra Sunset Tour. Obrigado. 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 Obrigado.